Paulo, o senhor precisa assinar, se o senhor não assinar, não tem como, eu não posso assinar para o senhor, o senhor, o que eu posso fazer eu faço, tipo, igual o documento aqui, Paulo Roberto Braga, o senhor segura, o senhor segura, poste bacana a batadeira aí, ele não segurou, ele é porta? Não vi, não, não tem como, eu não posso assinar para o senhor, o senhor, o que eu posso fazer eu faço, o senhor, a esquina também dá mais dois cabeças, porque ele não está fora, o senhor não está bem lá, Eu acho que ele não tá bem, não. A senhora tá sozinha? Sim. É, ele não tá bem, não. A corzinha não tá ficando... Mas ele é assim. É. Ô, Tia. Tia. Não é, não tá, não. Se eu não ficar bem, eu vou te levar pro hospital. Se eu quero culpa de novo. Tia Paulo. A senhora precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pro senhor. O senhor. O que eu posso fazer, eu faço. Tico igual o documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga. O senhor segura, o senhor segura. Ó, te bacana a batadeira aí. Ele não segurou, ele é porta? Não vi. Não, a gente também não viu. Segura, Tia. Eu acho que ele não tá legal. Sim? É. É, ele não tá bem, não. Eu acho que ele não tá bem, não. A senhora tá sozinha? Sim. Eu acho que ele não tá bagunha. Então, meuدي eu tô muito boa. Então, eu acho que ele não tá ligado, mas não tá bem.